Fala galera, Vitinha Eterna aqui com vocês, sejam bem-vindos a mais um vídeo E galera, ó, vídeo rápido, vou tentar ser uma rápida possível, meus vídeos são sempre muito grandes que eu falo muito Mas ó, veredito do Skiniel, mano Primeiro, o boneco é total anti-DDR, mano Quer dizer que se o cara pegar DDR e tu botar Skiniel você vai ganhar? Pode acontecer de não de vez em quando, mas as vezes que eu consegui entrar com Skiniel eu não perdi contra DDR Por quê? Porque o DDR não consegue usar S2, não consegue usar S3, não consegue usar S1 Cara, o boneco é totalmente anti-DDR e se ele usar S2, os outros bonecos podem procar o Skiniel Então, mano, é simplesmente... cara, é engraçado, chega a ser engraçado O boneco existe pra DDR ficar com medo DDR entra na partida, ah, tô aqui, vou arrasar Aí o Skiniel vem Ué, o que que tu falou aí? O que que tu vai fazer? Tô de olho em você aqui, ó, ó, ó Não vai fazer nada não, hein? Não enquanto eu estiver aqui Não me bane não pra tu vir Mano, aí chega a ser engraçado, mano, porque... Tem uma galera que pega o DDR, aí tu pega o Skiniel... Aí é aquilo, né? O cara acha que, ah, ele vai banir o DDR Não vou deixar o Skiniel passar E aí tu fica vendido, porque, mano, é engraçado... Ah, mano, é muito engraçado As partidas que eu joguei de Skiniel, foi tipo assim Peguei o Skiniel, o cara pegou o DDR, peguei o Skiniel Aí eu fiquei, vou banir o DDR, por quê? Se eu não banir o DDR e o cara banir o Skiniel, eu tô lascado Porque o DDR vai ficar controlando o meu time e não vou conseguir fazer nada Vai botar minha flã pra dormir e aí eu vou perder Então eu sou obrigado a banir o DDR A não ser que, obviamente, que eu tenha trancado o Skiniel Se eu tranquei o Skiniel, mano, deixa o DDR passar e que seja feliz Entendeu? Mas se eu não tranquei, eu fico vendido Porque se o cara banir o Skiniel e eu não banir o DDR, vai dar ruim Tá? Mas já teve... ou não, dependendo do draft, obviamente Mas teve umas partidas que eu olhei assim Hum... Eu não vou banir o DDR Porque... Se ele deixar o Skiniel passar, eu quero ver o que vai rolar Aí ele deixou o Skiniel passar Porque provavelmente ele pensou Ele vai banir o DDR E aí o Skiniel não vai ter muita opressão no draft dele E aí ele deixou o Skiniel passar e eu deixei o DDR dele passar E, mano, foi engraçado, mano Eu acho que... Cara, eu nem sei se dá pra achar essa partida aqui Deixa eu ver se eu acho Deixa eu dar pausa aqui na gravação Ó, aqui foi um exemplo de uma partida Eu decidi deixar passar o DDR É... Mas ele baniu o Skiniel, mas eu ainda consegui ganhar Mas... É... Aqui o draft estava até tranquilo Dava pra fazer alguma coisa mesmo com o DDR ali Mas o... Se o Skiniel passasse, ia ser mais easy ainda passar Aqui foi um exemplo que eu deixei passar o DDR Aí ele baniu o Skiniel E aí deu ruim Tá? Um exemplo Achei o exemplo que eu estava falando, ó Foi muito engraçado, mano Eu deixei passar o DDR Torcendo pra ele deixar banir Porque eu imagino que na cabeça do cara é assim Ah, ele vai banir o DDR O Skiniel não vai fazer nada Porque não tem muito o que o Skiniel fazer nessa situação É... Nesse caso aqui, obviamente, o cara está totalmente sem DPS também, né? O cara deu mole É... Mas foi muito engraçado, mano Porque, literalmente, o DDR joga Aí o Skiniel maceta Aí o DDR joga de novo Maceta de novo Mano, cara É um boneco totalmente... Anti-DDR E por que eu fiz esse vídeo aqui, mano? Porque, cara Sempre que você pegar o Skiniel Fora do Lock Porque eu não estou enfrentando Pelo menos não por enquanto Um fãs pique DDR Faz tempo que eu não enfrento É... Ontem eu estava vendo a live do Nemesis Acho que foi do Nemesis E... Eu não lembro se foi ontem Se foi um dia desse aí Mas ele estava enfrentando um fãs pique DDR Direto Ele postou um vídeo, inclusive Ele postou um vídeo É... Mostrando o Shiniel em cima do DDR E ele enfrentou o DDR várias vezes No fãs pique O que é loucura Porque tem o... Tem o... O terceiro pique O Lockpique ali pro Shiniel É loucura pegar o DDR cedo agora É... Mas no final do draft Então, tipo assim O boneco, ele é muito forte Porque se o cara começar o DDR Já quebra ele Mas ainda assim É... Dificilmente você vai usar ele Caso o cara pegue DDR no final O cara pega DDR no final do draft Vai pegar Shiniel E aí tu vai banir o DDR E o cara vai banir Shiniel Porque os dois vão ficar naquela Tá? Eu deixo o DDR passar Ele... Eu deixo o DDR passar E ele bane o Shiniel Eu me lasco Depende da situação, obviamente Tá? Do draft Eu me lasco E o cara pode pensar a mesma coisa Ah, ele vai banir meu DDR Vou deixar o Shiniel passar E aí o Shiniel não vai fazer nada Pode acontecer também Então, mano É aquilo O boneco é muito forte Contra o DDR especificamente Mas quando você pega ele No fim do draft Contra o DDR Mano, não tem o que fazer Você tem que banir o DDR, mano No fim do draft Tu tem que banir o DDR Não adianta Por mais que você pegue ele Contra o DDR E você vai ter que banir o DDR Porque se o cara banir o Shiniel Dependendo da situação Dependendo do draft Se o cara banir o Shiniel E você deixar o DDR passar Muito provavelmente Pode ser só ruína Então... Então é bem complicado, mano Bem complicado usar Tá bem... É bem difícil usar esse boneco Se ele não for Pique trancado No pique trancado, beleza E o cara tiver pego o DDR Aí beleza Tu vai tranquilo Suave Ainda pode acontecer Do cara trancar o pique É... Depois de você Já ter trancado o seu, né? Aí se o cara tranca o DDR Depois de você já ter trancado Um outro boneco Aí é tenso Mas não aconteceu comigo ainda, né? Pode ser que aconteça Do cara trancar o DDR E você já ter trancado Outro boneco Pegar o Shiniel Mano, vai adiantar muito Mas tu pode pegar Nesse caso Tu pode pegar Shiniel E Celine Full dano Por exemplo E banir o... Last pick Ou sei lá Um tank Que eles estejam usando Não sei Aí eu falei, mano Depende de draft Pra draft Partida pra partida Tem que fazer É assim mesmo O jogo é assim É... Mas, mano Eu dou nota 9 Pro boneco Pro boneco Cara, o cara existe Só pra essa função Lidar com o DDR Eu ainda não tentei Tá? Eu quero tentar Talvez Se tivesse Divessem tido tentado Primeiro Antes de fazer Esse vídeo aqui Mas é porque Eu também não quero Ficar caindo A toa Tá no final Da temporada E tal Quando a temporada Virar Aí eu passo Para testar Em outras composições Eu quero testar O Shiniel Com outros Artefatos É... Dando fecho Pique mesmo Da ANSI Ou no trancado Pra testar Outras formas De jogar com ele Tá? Eu quero testar Mas como tá no final Da temporada Eu tô naquela Não quero cair não Deixa eu aqui quietinho Tá ligado? Então... Não tô testando muito Se eu pegar e testar Provavelmente Se der ruim Vou cair vários 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 degraus aí Eu já caí Fiquei 6 dias sem jogar Esqueci de jogar Achei que tava jogando Não tô jogando Vou cair 100 pontos já Preciso me recuperar É... Mas enfim Meu veredito Pro boneco É um nota... 9 Nota 9 O boneco, cara Foi criado Por uma função Muito específica É... Não dá pra dar 10 Porque é que Tu vai usar o boneco Só naquela situação Ali e acabou É... Pelo menos Assim Não testei Usando de outras formas Obviamente Por enquanto eu dou um 9 A função dele Que é lidar com DDR É perfeita, mano O time do cara Não faz nada Não faz nada Esse draft Que foi o exemplo Perfeito De um draft Onde se eu não Se eu banisse Se eu banisse O DDR Talvez eu perdesse Não sei É... O draft dele também Não ficou muito bom, né? E o meu ficou bem Bem... Bem mais ou menos Tava jogando de qualquer jeito É... Mas enfim, mano Deu tudo certo Nesse caso aqui Mas foi só mais Pra trazer o exemplo Pra vocês O maior problema dele É... No final do draft Não vai conseguir usar No final do draft Pega o skiniel Pra ser banido E aí você Bane o DDR Entendeu? Porque... Ele vai ser banido Porque é aquilo Se o cara Deixar o skiniel Passar Ele não joga Então ele tem Que banir o skiniel E você Tem que banir Sabendo que o seu skiniel Provavelmente Vai ser banido Você Você tem que banir o DDR É engraçado É um jogo Meio engraçado Mas No início do draft Se o cara Começa o DDR Aí, irmão Tranca o skiniel E arrasa Entendeu? Porque vai ser tranquilo De jogar a partida Muito provavelmente Dependendo Obviamente Dependendo do draft Beleza, galera? É só um vídeo Rápido Tentei ser rápido, né? Eu queria trazer aqui Em relação a esse boneco O boneco é legal É interessante Eu fiz ele Mais tanque Porque O meta Tá muito agressivo Os bonecos Tão morrendo Muito rápido Aí eu Meio que quis Tentar Botar ele mais tanque Com menos resistência Mesmo Pra ele sobreviver Até porque Como eu Pensei em pegar Só contra o DDR Tem porque Ficar focando Tanto em resistência Ele vai lá Joga paradas Limpa tudo Imunidade E vamos que vamos S3 Entendeu? Então Eu tenho que Deixar ele mais tanque Possível Eu queria deixar ele Mais rápido Trocar essa resistência Por mais velocidade Talvez Mas enfim Tá bom Aí eu botei imunidade Porque se eu estiver Enfrentando a R7 Pra ela não vir Me dar um deathbreak No início do draft Puxar a fan E me matar Logo no começo Então por isso que eu fiz Desse jeito aqui Beleza galera? Então é isso Espero que vocês tenham curtido Eu vou ficando por aqui Vejo vocês no próximo vídeo Fui Tamo junto